Olá japonésicos! No vídeo de hoje eu vou ir num cafezinho havaiano. Eu já vim aqui uma vez, mas pela primeira vez não deu pra gravar muito bem. Dessa vez eu quero mostrar pra vocês o ambiente, o menu, as comidinhas. É um lugar bem bacana que eu descobri há pouco. Música 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 Olha, essa tá boa Você conhece aquele açaí do Brasil que tem ali perto da estação? Eu já tomei o de caixinha que eles vendem pra mercado Essa menina conhece a dona dela Eu também conheci ela Você vai na linha dela? Meninas, eu tenho que ir ao restaurante e eu tenho que comer sobremesa Eu percebi Marificou falando da sobremesa, acho que ela quer comer sobremesa Quem recebeu o aniversário? É, depois de comer, cada um vaso Não, vamos lá no risco, se fresca, mas vamos lá no hotel Nos vemos de manhã tomar café da manhã Acho que o Taifu que a parte se desanimou A minha bateria já acabou Muita foto Muito bom Que cheiroso Café com macadamia é a primeira vez que eu estou tomando Sim, eu também Cheiroso Muito bom Muito cheiroso Muito gostoso É difícil encontrar Amêndoas eu encontro aqui Uma macadamia é difícil encontrar É difícil É difícil Amêndoas eu encontro aqui Música Mas eu estou empolgando Mário, come um olho que é maravilhoso Olha que maravilhoso É pouco mesmo Muito bom Música 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 Japonésicos, meu carro ficou preso no estacionamento Desse departamento Aqui, o Cain's Home Era para ter o estacionado no estacionamento Do Havaiano Só que eu estacionei no Cain's Home Prenderam o meu carro aqui no estacionamento Com corrente, com cadeado E a gente está procurando um plano para fugir daqui A fuga da Jéssica E aí A gente vai fazer uma coisa que depois eu explico para vocês Porque é um plano muito Que requer força, a gente vai ter que levantar ferro Então é bem que eu não estou sozinha Eu estou com elas Nossa, eu estou me sentindo assim Eu estou muito adolescente Fugindo de não sei o que Mas vamos lá Depois eu conto para vocês o que aconteceu Olha o meu carro aqui Elas vão me ajudar Graças a Deus Olha o meu carro Olha Aqui ela era a única saída A única coisa lá de ferro Que não estava presa no chão Porque o resto era tudo preso no chão Com corrente Aí a gente levantou A gente não, as duas Levantaram na altura do meu carro A corrente ficou levantada assim E meu carro passou Gente Olha Eu saí comigo Se você for sair comigo Se prepara para uma aventura Porque comigo não é fácil não Esse foi o vlog de hoje Ai meu Deus do céu Por hoje chega né Até o próximo vídeo Falou Muito obrigada Mário Muito obrigada Tchau Tchau